Olha gente, eles tomam aquele pinguineiro e os pinguins de Magalhães. Eles são engraçadinhos, mas eu pensei que eles eram mais bonitos. Não sei se é o céu da época, não sei, mas estou achando eles meio feinhos. Eles ficam quietos, não se mexem, não se assustam. Acho que eles já estão acostumados com turistas, às vezes fazem até uma pose. Olha aí, é legal. Foi uma hora em estrada de rico para a gente ver eles. Para a gente que nunca viu de perto, vale a pena. Aqui não tem nenhum fazendo pose agora. Acho que está em um horário muito tarde. Eles ficam nos buraquinhos enterrados, como é que são os dinhos, claro. Quando você chega, te assusta, porque eles nem se mexem. Ok? Fica aí com a gente.